Após fazer vistoria na adutora Poço de Marroá, localizada no município de Patos do Piauí, a GESPIS encontrou mais de sete desvios de água clandestinos, de pequeno e grande porte. A água desviada estava sendo utilizada para abastecimento de tanques, reservatórios e caixas d'água. A adutora de Poço de Marroá abastece as cidades de Patos, Jacobina, Caridade, Simões e Curral Novo. Nós temos sofrido muito com a falta de água em algumas das cidades. Agora, na adutora de Marroá, principalmente na cidade de Simões e Curral Novo. Então, nesse final de semana passada, sexta e sábado, nós estivemos com os nossos operadores lá nessa região. E entre Caridade e Simões, na adutora de Caridade e Sá para Simões, foram encontrados pelo menos sete desvios. Nós chamamos de gato, de grande porte. Tubulações variou de 32, 40, 50 e 60 milímetros. Então, foram encontrados vários tanques de água cheio, caixa d'água de 5 mil litros. Os municípios de Simões e Curral Novo foram as cidades mais afetadas com os desvios de água. As tubulações encontradas eram de 30 a 40 milímetros. A operação da Gespisa contou com o apoio da polícia militar, mas ninguém foi preso. Na adutora que sai de Caridade para Curral Novo também, é um desperdício muito grande. Então, são pessoas assim que nós até apelamos. Não façam isso, porque os nossos clientes que estão pagando, estão vivendo sem água por conta disso. Para vocês terem uma ideia, o volume de água que sai de Patos para Simões, quando vem chegar em Simões, ele está chegando aproximadamente 50% só do volume de água. Em Curral Novo, no máximo, está chegando 60%. Então, nós, como empresa, temos o compromisso com os nossos clientes, do volume de água que sai de Patos, da doutora de Marruazes, para essas cidades que são Patos, Jacobina, Caridade, Curral Novo, Simões, de povoado em Gazeira, esse volume de água chegar na sua totalidade. E para que isso aconteça, nós vamos combater, através dessas ações, todos esses desvios dessas pessoas que eu diria que são pessoas sem caráter, pessoas inescrupulosas, que pegam esse desvio, tiram a pressão da doutora, tiram o volume de água da doutora e tiram a velocidade da água chegar até essas cidades. através da direção da empresa, que já contactando o comandante da Polícia Militar do Piauí, o Major Lindomar, que, por suas vezes, contactou com o Major Milton, lá de Curral Novo, e ele esteve à frente dessa operação com os policiais de Simões, Caridade e de Curral Novo. Como eu disse, é algo, assim, um tanto quanto perigoso, porque são pessoas que nós não conhecemos a índole, né, e precisamos dessa proteção. Então, nós temos recebido todo o apoio da Polícia Militar, e com isso, confiando em Deus, nós vamos combater esses desvios que tem, tanto nas adutoras de Marroás, como na adutora de Piaus, que foi também há 15 dias atrás. Semana passada, na adutora de Piaus, 13 desvios foram eliminados, no trecho entre as cidades de Fronteiras e Pio Nono. A GESPISA dará continuidade com o trabalho de combate aos desvios de água nas adutoras. Vários desvios, 13, pelo menos, sendo sete grandes portas, e com isso, graças a Deus, melhorou e muito o abastecimento de Simões e de Pio Nono, que eram as duas últimas, consequentemente as mais afetadas. Atuar agora mais intensamente para Curral Novo, porque o tempo foi pouco para Curral Novo, nós nos ativemos mais entre Caridade e Simões, e agora nós vamos de Caridade para Curral Novo. Com certeza ainda temos muitos desvios e com certeza o volume de água, tanto para Simões como para Curral Novo, ela vai aumentar e muito.